Adiós Carpinga FM, oferecimento especial pra todos os metrobiários de Brasília. Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com os meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometeu o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com os meus sentimentos Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometeu o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro, eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agiu assim, mentiu pra mim Porque agiu assim, mentiu pra mim Me prometeu o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro, eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara